Essa é a música de Deus Palavras de sua boca, que bebe da fonte da inspiração A poesia é louca, aos olhos do materialista ateu Todo que se julga, sábio, é cego diante da criação Mas qualquer um que nega a existência soberana do criador Vai lembrar de um certo anatomista que procurou E secando o corpo inerte, perdeu a calma Com um pisture na mão, não encontrando a alma Concluiu o trágico fim, só matéria e nada mais E onde está a essência do sopro divino, rapaz? Aonde está a essência do sopro divino, rapaz? Não sei, talvez, sei lá, nos confins, na terra agora jaz Ele não sabe dizer, oh mama, pra onde o Espírito foi pro pai Ele não sabe dizer, oh mama, pra onde o Espírito foi pro pai Quem tem sonhos pra ver a vida humana reduzida a pó Aniquila o próprio ser e que ele anime lhe dá a voz Essa é a música de Deus Profundo é o mistério, parceiros que fazem cultura no céu É de lá que emana a ideia, a melodia dos serafins Anjos e querubins, os arranjos do arcanjo Miguel Que o diga Rafael! Quem tem o dor recebe de Deus Palavras de sua boca, que bebe da fonte da inspiração A poesia é louca, aos olhos do materialista ateu Todo que se julga sábio, é cego diante da criação Mas qualquer um que nega a existência soberana do criador Vai lembrar de um certo anatomista que procurou E secando o corpo inerte, perdeu a calma Com um pisture na mão, não encontrando a alma Contruí o trágico fim, só matéria e nada mais E onde está a essência do sopro divino, rapaz? Onde está a essência do sopro divino, rapaz? Não sei, talvez, sei lá, nos confins Na terra agora jaz Ele não sabe dizer, oh mama Pra onde o Espírito foi, o pai Ele não sabe dizer, oh mama Pra onde o Espírito foi, o pai Ele não sabe dizer, não Não sabe dizer, não Não sabe dizer, não Tá louco, completamente louco Completamente louco, 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 louco Não sabe dizer, não Não, não, não Não sabe dizer, não Tá bendito Oh